Como é que é pessoal? Aqui é o Seals e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez WWE 2K15, mais um episódio da nossa série favorita no canal. Bom dia para quem está a ver este vídeo logo de manhã às 10h30, domingo, já sabem, sempre no horário WWE e normalmente também sai um vídeo durante a semana, podem sair, já sabem, o hábito que o Seals tem de lançar vídeos. Ok, vamos começar, vocês lembram-se, no último episódio tivemos um combate, tivemos dois combates bastante interessantes, o Cesar, aquele em que nós fizemos um grande, um grande, hiper, mega, ultra, super, RKO, foi fantástico e depois tivemos um combate contra o Google Dust também, não menos épico. Se não viste o último episódio, passem a ver o episódio 56, muito épico. Este episódio número 57, houve um problema, amigos, o Seals e Iria começou a gravar, só que entretanto a minha consola foi abaixo e a única coisa que perdemos foi, tipo, a Vicky Guerrero fez-me uma questão que disse-me que o John Cena queria lutar comigo e eu tinha três opções em que dizia assim, muito bem, vou todo contente, feliz da vida de lutar com o John Cena ou vou e foi o que eu disse, que era preciso de um bom desafio para treinar, por isso manda vir o John Cena e havia outro que era rejeitar o John Cena porque ele não estava ao meu nível e o Seals aceitou e respondeu que era um bom desafio, um bom treino para mim. Por isso, em princípio, esse o combate que vamos ter hoje, aí está, John Cena vezes Seals, um combate épico. Vamos começar mais um episódio daquela maneira que vocês mais gostam. Espero que desta vez não haja problemas. Amigos, não se esqueçam de deixar aquele like. O Seals no último vídeo não mencionou, não vos pediu para vocês deixarem o like e houve muita gente que se esqueceu. Eu pensava que vocês já, tipo, já é uma cena, tipo, normal e que vocês iriam fazer com a naturalidade mas é bom sempre lembrar nos vídeos porque muita gente se esquece, é normal e às vezes não fazem porque não gostaram do vídeo apenas porque se esqueceram. Por isso, Seals está-vos a lembrar. Deixem aquele apoio. Se esta é uma série que realmente vocês gostam de ver e estão ansiosos, tanto como eu, pelo 2K16, está breve, brevemente no canal do Seals. No 2016, vamos ter uma nova intro, uma novas roupas, vamos ter, em termos de personagem, tudo novo. Vou tentar fazer um personagem mais ou menos igual a este, em termos de aspecto físico, cabelo, isso. Vamos tentar fazer uma cena mais ou menos igual, em termos de roupas e em termos de tudo que é música e entrada, vai ser tudo diferente. Por isso, eu sei que vocês estão ansiosos e o Seals também está. Estamos todos, amigos. Pampampampam. Pampampam. Vocês já sabem que o Silvio gosta bastante do Sina. E revejo-me um pouco como lutador, se eu gostasse de ser um lutador era do estilo do Sina. Por isso é que a roupa também é tão idêntica, apesar de não ser igual, é muito idêntica. Olha para trás, dá-lhe outra, dá-lhe outra. Aventa agarrar, não consegues. Olha, agora nem senti o visto. Aventa agarrar, na próxima semana! Vai começar lá da melhor maneira estes ilusos, não é? Cuidado! Apenas resultados incríveis! Quer dizer, não há nada como ver alguém voar voando no ar! 3! 3! Ele é um grande desafio! Toma, chapada na cara, toma na boca, toma! Serios malucos, não é esse? E agora vamos dar aqui um... O Burda Zair, olha aí! Pau! Sério, esse estágio muito é bruto, meu! O que é que se passa contigo? E é imperativo de voltar ao ringue agora! Já estou cá dentro o Sorabio, está maluco ou o quê? Oh meu Deus, John Cena! Ah, sério, Seals? DDT, John Cena! É tratar mal o Seals, sabe? Bulldog! Vanta-te! Isso! Mesmo na boca! Ai, queres festa! Eu não estou mal nisto! Larga-me o pé, meu! Estou tão a esmagarrar do pé, es maluco! Um golpe agressivo para a secção mid-secação! E ele fica levelado! Já temos uma signaturezinha! O que é que nós podemos fazer, amigos? John Cena nem toca nem xixa, amigos! Vocês já sabem que isto está na dificuldade normal! Hoje em dia, com o meu personagem bem evoluído! Já sabem que os combates têm sido bastante fáceis para o Seals! Mas no próximo WWE, mesmo que ao início passemos mal, vamos ter um nível, numa dificuldade bem mais alta que esta! Olha, olha! Onde é que eu vinha? Próximo! Passe-se, é ótimo! Já está um F5! Já está um F5! Diddy, oh my god, não é Diddy não, é close line mesmo, é épico. É épico, meu. Oh, John Cena, meu. O que é que tu queres? Por que é que tu vieses a lutar comigo, John Cena? Eu não sei quem é que ele quis lutar comigo, ele pediu a Vicky Guerreiro para falar comigo, para combater comigo. Eu não percebo, meu, eu jogar desta maneira, eu acho que eu não tenho futuro nenhum. O menos de lutar contra mim. Vamos lá? Vamos lá. É isso aí. Ele está fora. Este match tem muito tempo de fazer. Ele não vai desistir. Mas, cara, isto foi físico. O Miguel está fora, mas depois de cair. Não vai desistir. Não vai desistir. A cabeça havia exposto e quase se retirou. Não vai desistir. Não vai desistir. Não vai desistir. Não vai desistir. Não vai desistir! Não vai desistir! Não vai desistir! O Jardim não tem desligado quando se trata do seu jogo de sinal, o Jardim não está embalado. Zero. Os experimentos podem fazer tanto de dano. Oh! O grande iris derrubou logo na porta de segurança! Não há, não há aqui! Aqui não há nenhum oh my god! Pim! Conta o ferro! 4! Mas não interessa, vou acabar com ele já! Porque... Já dá pena, né? Ele vai de uma forma, seu apoio está em uma forma. Neste momento o Seals tem que combater pelo título. Temos que ter essa oportunidade, porque já se viu claramente que somos os principais candidatos ao título da WWE. 1, 2, 3 e está a feitinho. Winner by way of pinfall! Vai buscar! Ah, épica, épica news! Aqui é apenas algumas das ações! Temos alguns de highlightos aqui! Vamos ver! Aqui é o seu vencedor! O Tia Styles! O Tia Styles! Muito maluco, não é? Este é Seals? Sim, muito maluco! Meu cabelo está a desmanchar todo! Bora! Wait! Estão a ver, amigos? Eu, por não acabar logo o combate assim que possível, consigo depois captar mais pontos, mais público. Isto tudo é muito importante para subir! Do you feel that? Is the WWE Universe sensing a new star being born? É o... É o... Sorry, amigos! Hashtag... Hashtag... Santinho! Hashtag Santinho! Há sempre que surgir qualquer coisa, não é? Põe uns hashtags do Silvio! É tão maluco esse Silvio! O que é que o Tia Styles está a dizer? Está a dizer que o WWE, o universo da WWE, está a ter sensações que está a nascer uma nova estrela que somos nós, não é? They can feel it! Toda a gente consegue o sentir! E... You are on a pet to greatness! But let me remind you! All the pets lead through me! Ah, come on! Sério, John Cena! Tu tens sempre o centro das atenções! Vamos ver o que é que dá! Qual é o nosso próximo combate! Vamos ter mais um neste episódio do domingo de manhã! Obrigado a todos, amigos, pelo magnífico apoio nesta série! Não canso a recordar que estamos quase no 2K16 e vai passar no canal do Silvio! Não se esqueçam, amigos! Quando sair o 2K16 passem no canal do Silvio que vão ver certamente vídeos, gameplays! O novo jogo espetacular! Promete ser esta nova série que aí vem! Com o contrato! Se você colocar 4 estrelas ou melhor! Eu vou te ensinar pessoalmente o que é necessário ser o melhor neste negócio! Você trouxe um acordo! Obrigado! Mas não obrigado! Eu vou te ensinar o topo em meus próprios termos! Ele quer me ajudar! O John Cena quer me ajudar a chegar ao topo! Se eu conseguir 4 estrelas ou melhor! Eu ao bocadinho consegui um combate de 5 estrelas! Não sei o que é que ele está à espera! Mas vou carregar a X, amigos! Table! Combate table! Será, amigos? É que ninguém especificou nada! Será que tenho que ganhar a partir da mesa? E já era brutal! Vamos passar à frente a minha intro! Bom, já vimos! Vamos deixar aqui a introzinha de John Cena mais uma vez! Que eu gosto sempre de ouvir esta música! Que dá-me sempre saudades! De ver da puta do isto! A BALA! A BALA! O BALA! A 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 BALA! Table Match, amigos! Há sempre novidade! Eu não acredito! Eu não acredito! Este WWE é até ao fim, amigos! Não há hipótese! É até ao fim! É ver até ao fim! Vamos ter novidades! Certamente até ao fim! Se eu conseguir um combate de 4 estrelas! Vou lhe dar tanta tareia! Tanta tareia! Tanta tareia! Vou finalizá-lo! Vou finalizá-lo com uma table! Table Match! WWE 2K15 no canal do Silvio! Vamos embora, amigos! Vamos embora! Vamos embora! O Silvio já começou aqui a dar muita porradinha nele! E agora... Ou isso só fosse... Oh my God! Sério? Toma! Mais uma! Toma! Mais uma! Toma! Mais uma! Toma! Ah! Quase! Olha! Olha! Ah! John Cena! Toma! Não está parecendo essa. Graça abençoada pelo John Cena! John Cena com o ofenço! Toma! 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 Tem um parque de bravo! Toma! 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 O que é que não é para dormir? Eles vêm todos dormir para o ringue. Tu já está farto de avisar que isto não é para dormir. Toma lá mais um Bulldogzinho. Isto é ele. Não sei mesmo. Você sabe, Michael, parece difícil acreditar que John Cena teve o campeonato da WWE mais de 10 vezes. Não sei. Isso parece impossível. Eu me lembro da 10ª vez que ganhou o título. Pegando-o de Alberto Del Rio em Buffalo na 9ª. Foi o tipo de milestone que poderíamos observar uma vez em uma geração. E chamamos o campeonato. Sim. Toma. Drop Kick. Oh, sim. Sim, está bem. Será? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, minhas costinhas. Coitadinho das minhas costinhas. Jantosina, bora. Olha, Silvio. Ah, não consigo safar, meu. Beautiful shot from Sunshine. E o... Bem jogado, Silvio. Você sabe, nós estávamos falando da incrível maneira que John Cena segura a sua 10ª. É sério? Vai fazer cold lines até ele cair para o chão? Então, toma lá isto agora. Toma. Didi-di. Oh, my God, se fosse. Não. Didi-di. Ia sair. Ui, está aí nervado. E ele acreditou o título. O Sino era um homem possesado na noite. Oh, o Sino estava possesado na noite. Oh, o Sino estava possesado na noite. E ele fez alguma coisa repossesada também. E agora quem é culpada? Oi. Oi, se lhe deu. John Cena está pegando este match em gear neste ponto. Já tem uma signatura, John Cena. Olha. Está bloqueado. Banta-te, Silvio. Aproveita. Olha, está bloqueado. Olha o John Cena a dançar. Oh, my God, meu. Olha, dê-lhe um soco nem contra. Oh, my God. Não me vai partir a cabeça. Vai fazer o signatura, Silvio. Já foi-me do signatura dele. E agora toma. Oh, my God. Anda cá, meu. Anda cá, que eu tenho aqui uma cena para ti. Anda cá. Ai, está a dar replay no Redbox. Moment. Bora. Levanta-te que eu vou dar o Fincher de outra maneira agora. Vê. Vamos dar, amigos. Brrr. Spanbuster. Ai, está a dar tudo no Redbox. Aqui, está a dar tudo no Redbox. E ele vai usar a mesa como arma. E ele volta. Você não quer fazer isso. Oh, e você ouviu o impacto? Ah, pega a mesa. Oh, meu Deus. Agora vamos ver se o Silvio sabe trabalhar com isto. Normalmente quando aparece estas cenas, Silvio nunca... Olha. Nunca sabe trabalhar com estas situações. Ah, tá. Bora. É isto. Oh, meu Deus. Ele só colocou a mesa. Se fosse. Viram? Parti a tábua. A tábua é que partiu a tábua. Oh, meu Deus. Ai, estás a malajar as pernas. Oh, meu Deus. A fazer o Signature. Já estou aqui. Ainda percebem que não tenho o Manager. Zés, preparem-se que você vai perder este combate. Prepare-se. Tem Fincher. Ah, ele está em problemas agora. Vamos safar. Vamos safar. Bora, 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 Silvio. Tu consegues. Safem-me. 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 Andai cá. Mais um que é para ver se tu acordas bem. É isto, alguém. É que eu tenho ali mais uma coisa para ti. Espera aí que eu vou buscar outra table que vamos acabar com esta situação antes. A ver se tu te safas outra vez. Isso. Bora. Isso. Anda, Silvio. Entra para dentro do rinho. Entre as ruas. Olha lá. Ficou aqui a outra tabua partida. Ei, estamos ali para outro canto. Anda, Silvio. Bora, bora, bora rápido. Isso. Ah, sério? Levanta-te. Ele está a dormir. É feito. Ha, ha, ha. Anda no espiro nas costas. Acabou. O QO. Olha. Ficou o QO. Mas é mesmo assim, né? Deve ser. Sei lá. Se não é. Escreva-me nos comentários. Isto não é. O que é que é o QO? Oh, my God. Será que eu meti o QO? Deve ser por causa da tabua. Olha. Este é o que é que está a tabua não. Oh, my God. Este é um maluco. É, é, é. Mais um episódio épico que isso é de certeza, gente. Não se esqueçam de deixar aquele likezão no vídeo. É muito importante. Vamos tentar chegar aos mil likes. Eu sei que vocês conseguem. E está feitinho. Mais um episódio épico, amigos. Se ele não sabe fazer de outra maneira. Se soubesse fazer de outra maneira. Também não fazia. Vamos embora. Fechar aqui o episódio. Na verdade é porque vamos ver se ele diz alguma coisa. Se conseguimos o combate. Cinco estrelas. Era um preciso quatro estrelas. Ou quatro estrelas e meio. Ou cinco. Consegui cinco estrelas. Isso é meu amigo. Isso é meu amigo. Isso é bem. Superstar. W Superstar é tudo. O universo escreve sobre você. Você é especial. Eu sou o homem do meu mundo. Sou homem de palavra. Vamos treinar juntos. Eu tenho muito a te ensinar. Vamos treinar juntos. Eu e o John Cena, amigos. Eu reconheço que tu és um dos topos de Superstar da W.E. Eu não tenho acesso ao meu finisher. Signature. Não tem match. Eu tenho acesso ao meu moveset. From the pushers menu. Superstar moves. Tenho acesso. Desbloqueei o John Cena Move Packs. Tenho acesso aos truques especiales do John Cena. Signatures. Muita bacana, amigos. Quer dizer. Eu acho que já tinha parte. Não sei se tinha todos. Mas já tinha por muitos partes. Eu estou do lado mau e continuo do lado mau. Não interessa. Amigos. Mais um episódio épico. Espero que tenham gostado. Deixem aquele apoio. Que vocês sabem. Aquele likezinho. Para chegarmos aí aos mil. Se ele fica muito contente. Não se esqueçam. Durante a semana. Poderá sair vídeos. Da WWE. Um vídeozinho. Quarta ou quinta. Não sei. Vamos ver. Sigam também a série que saiu agora nova. Do PES. Se gostarem do PES. Está muito bacana. Liga Master. Conto com o vosso apoio também lá, amigos. Porque isto sem vocês. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.